Música Nossa palestra aqui, eu estou preocupado em transmitir conteúdo para vocês. Eu quero que no final dessa palestra vocês saiam daqui com alguma coisa que vocês efetivamente consigam colocar em prática no dia a dia de vocês, sejam como gestor ou seja como coach. Se você já faz coach, eu espero que você aprenda, desenvolva e entenda algumas coisas que você possa colocar em prática na sua atuação como coach. E se você é gestor, que você certamente saia daqui com alguma técnica que você possa colocar isso em prática. E aí nós vamos usar aqui, ousar falar do que é ser gestor coach. Olhando o tema do Conar este ano, está falando de arte, não é isso? E para mim ser gestor ou ser coach é uma grande arte. É ou não é gestores? É um grande desafio. Então é isso que a gente vai falar aqui. Então principalmente falar do gestor coach, mas também falar do gestor coach em momentos de mudança, em momentos de crise. Por que o ser humano tem tanta dificuldade no processo de mudança? Você programa algo, saiu do que você tinha programado, por que a gente normalmente se irrita? Por que o processo de mudança é um tanto quanto doloroso? Por que isso gera tanto impacto nas nossas vidas? Então vamos entender quais são esses impactos. Mudança vai ser inevitável você, seja como gestor ou como coach, passar. Vai ser inevitável você receber isso por parte da sua organização. E você vai ter que dar esse apoio para essas pessoas que estão entrando nesse processo de mudança. E muitas vezes essa mudança é estartada por você mesmo enquanto gestor. Eu só espero que, depois de entender esses nove passos do processo de mudança, que essas informações, esses conceitos, essas técnicas, o que a gente trouxe aqui, esse entendimento sobre o processo de mudança, possa te apoiar na tua gestão de pessoas. Grande abraço e obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.